Copiar dados do seu tocador de música para o computador. Trocar arquivos por uma rede ponto a ponto. Acessar a internet pelas redes abertas. Estas são algumas das práticas cotidianas que estão prestes a serem consideradas crime caso seja aprovada na Câmara dos Deputados o projeto substitutivo da Lei 84-99 sobre crimes na internet defendida pelo senador Eduardo Azeredo do PSDB. Esta lei contraria todas as políticas públicas desenvolvidas na área de internet e inclusão digital do governo do presidente Lula. Entidades, internautas e sociedade civil se reuniram nesta quinta-feira, 14 de maio na Assembleia Legislativa de São Paulo no ato público em defesa da liberdade da internet e contra a lei mais conhecida como AI-5 digital. Você está cerceando de tal maneira o uso da internet, a capacidade de gerar conhecimento, de trocar informação que tem algum interesse atrás disso aí. Se aprovada, a lei deve transformar provedores de acesso em polícias privadas espionando cada clique e sendo obrigadas a armazenar esses dados por mais de três anos. Ele pretende, de uma primeira maneira, introduzir fortemente, embarcar na internet a rigidez da propriedade intelectual. O que acontecerá com a aprovação do AI-5 digital? Fim da liberdade e da privacidade, redes abertas serão extintas, criminalização das redes ponto a ponto, fim do uso livre de aparelhos digitais, punição de lan houses, centros e pequenos provedores que não puderem armazenar todos esses dados, aumento do custo do acesso à internet. O pior é que a pedofilia e os crimes digitais, que deveriam ser combatidos por essas medidas, segundo especialistas, poucos serão afetados. Um radialista me perguntou, e quando nós vamos acabar com os crimes na internet? Ora, que pergunta! Nós não vamos acabar quando acabarmos com os crimes na sociedade. Não é porque tem crime na rua que a gente precisa de mais leis criminalizadas. Nós precisamos de educação, de saúde e de polícia.